Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo! Nesse vídeo a gente vai falar sobre o ômega 3. Muito provavelmente você já ouviu esse nome em algum lugar, mas talvez não saiba exatamente o que é o ômega 3, pra que ele serve, aonde que a gente encontra esse tal de ômega 3. Então fica comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre tudo isso. Mas antes, se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, aperta no botãozinho aqui embaixo, assim você vai ver vários vídeos sobre saúde, sobre alimentação, e aperta já no botão do lado, que é um sininho, que assim você não perde nenhum vídeo novo que a gente colocar por aqui. O ômega 3 é um tipo de gordura que é considerada essencial pra nossa saúde. Por quê? A gente não consegue produzir o ômega 3 dentro do nosso organismo, e por esse motivo a gente precisa ingerir isso através da alimentação. Todo tipo de gordura é formada por alguns ácidos graxos. É como se eles fossem os tijolos da nossa parede. O ômega 3 em específico tem três ácidos graxos diferentes. As siglas deles são EPA, DHA e UALA. E eu não poderia deixar de falar dos benefícios, sem comentar o benefício pra nossa saúde cardiovascular. Tem diversos mecanismos relacionando o ômega 3 com uma melhora na nossa saúde cardiovascular. Quando a gente ingere uma quantidade adequada dessa gordura, a gente tem um controle muito legal dos níveis de colesterol ruim lá no nosso sangue, que é o conhecido LDL, e também dos nossos triglicerídeos. E, em contrapartida, a gente consegue aumentar aquele colesterol que é bom, que é o HDL. Um outro mecanismo muito legal é que ele vai ajudar a reduzir toda a inflamação do nosso organismo, então isso também tá relacionado à nossa saúde cardiovascular, além de que ele tem o potencial de reduzir a nossa pressão arterial. E o ácido graxo que mais está relacionado a essa melhora na saúde cardiovascular é o EPA. É claro que tudo isso que eu falei aqui envolve um estilo de vida equilibrado, um estilo de vida saudável. E uma das propriedades que hoje é muito estudada sobre o ômega 3 é seu efeito anti-inflamatório. Ele tem esse potencial realmente de reduzir os níveis de inflamação no nosso organismo. E isso é muito positivo quando a gente pensa em prevenção de doenças. Um corpo inflamado, né, que tem esses níveis de inflamação, mesmo que de baixo grau, ele está mais propenso a desenvolver doenças. Então tudo que a gente quer é ter um ambiente desinflamado, né, e esse composto anti-inflamatório ele vai ajudar muito. E por conta dessa propriedade, o ômega 3 ele é muito indicado em casos de algumas doenças em específico, como é o caso da artrite, né, que ela é uma doença caracterizada pela inflamação. Então o ômega 3 ele vai ajudar, né, naqueles sintomas, naquelas dores que acabam incomodando bastante. E não só pra artrite ele é muito legal, mas pra outras doenças que têm a inflamação como base, como é o caso da doença de Crohn, da doença Cilica e até mesmo do lúpus. E quando a gente pensa em anti-inflamatório, a gente não tá falando somente de doenças, né, a gente pensa realmente nessa prevenção de doenças e na melhora da saúde de modo geral. Inclusive isso pode ajudar muito num processo de emagrecimento, que a gente quer que o corpo, né, esteja o mais saudável possível pra que o emagrecimento aconteça de uma forma fácil também. Um benefício que está sendo cada vez mais estudado, né, mais explicado, é a melhora dos processos mentais e também na nossa cognição. A gente sabe que grande parte das células nervosas, elas têm na sua formação partes da gordura. As nossas células, elas têm uma membrana em volta delas, né, que vai proteger, é como se fosse uma capinha que fica em volta da nossa célula. E essa membrana é feita, então, de gorduras. E grande parte das gorduras que tem ali no ômega 3, né, esses ácidos graxos, eles vão fazer parte dessa membrana celular. E claro que a partir da melhora dessas células cerebrais, quando a gente tá com essas membranas bem intactas, essas células estão saudáveis, a gente melhora todos esses processos neurológicos, né, então, da cognição que eu comentei, e, consequentemente, do corpo como um todo. E por conta disso também, o ômega 3, ele é muito indicado em casos de depressão e até mesmo pra controlar os sintomas da ansiedade. A gente pode utilizar o ômega 3 tanto pra prevenir que essas condições apareçam, como no seu tratamento, né, como um coadjuvante ali, junto com a medicação tradicional, o ômega 3, ele pode vir a somar nesse contexto. E eu não poderia deixar de comentar também sobre o Alzheimer e o Parkinson, que são doenças que têm como base, né, neurológica, então, a gente, consequentemente, tem uma melhora nessas doenças, atraso no desenvolvimento delas, quando a gente utiliza o ômega 3. Além de tudo isso que a gente já comentou, o ômega 3 pode ser muito positivo pra ajudar na redução da gordura no fígado. A gente sabe que hoje é muito prevalente essa condição, tá junto, andando junto ali com a obesidade, né, em termos de quantidade de pessoas que apresentam a gordura no fígado. E hoje a gente já sabe que quando a gente utiliza o ômega 3 em conjunto com toda outra medicação, né, pra gordura no fígado, a gente tem uma melhora desse acúmulo da gordura, né, uma redução, e também a gente melhora a inflamação no corpo, que é característica, né, dessa condição de gordura no fígado, então a gente tem uma melhora significativa nesse quadro. Pra nossa saúde dos olhos, o ômega 3 também é um ótimo aliado. O DHA, que é um desses componentes que eu comentei, né, um dos ácidos graxos que a gente encontra no ômega 3, ele faz parte lá da retina dos nossos olhos. Então quando a gente está consumindo o ômega 3, e principalmente o DHA, a gente está auxiliando na formação dessas partes que envolvem, né, ali o olho, principalmente da retina. O ômega 3 também é importantíssimo pra grávidas, né, gestantes, e também na primeira fase de vida do bebê, porque eles ainda estão nesse processo de formação neurológica, né, tanto lá na barriga da mãe, quanto nos primeiros meses de vida. Então, como eu falei, o ômega 3 e esses ácidos graxos, eles fazem parte das células neurológicas dessa membrana, então é muito importante que a mãe, quando gestante, e também, né, nos primeiros meses de vida, principalmente se amamenta no peito, que tem esse aporte de ômega 3, pra gente dar esse suporte e formar o sistema neurológico do bebê. E beleza, eu entendi que tudo isso é muito bom pra nossa saúde, mas aonde que eu encontro o ômega 3? A gente vai ter uma quantidade muito significativa em alguns tipos de peixe, que são os peixes gordos de águas profundas. E quais são eles? A gente tem principalmente o salmão e o atum, que a gente consome bastante, e também a gente tem na sardinha. E um pouco menos comum, mas a gente consegue encontrar também, é o óleo de crio. O crio é um crustáceo, que também é característico de águas frias, né, águas mais profundas, mas a gente consegue encontrar esse óleo de crio, que é riquíssimo em ômega 3. E quando a gente pensa em fontes vegetais, a gente tem principalmente a chia e a linhaça. Eles vão ter, né, em maior quantidade, o ácido graxo ala. O ala, no nosso organismo, ele vai ser um precursor do ômega 3, então a gente precisa absorver esse ácido graxo e fazer algumas transformações dentro do nosso corpo. E é por isso que a gente precisa mastigar e triturar muito bem essas sementes, pra que a gente consiga aproveitar o máximo possível desse ômega 3 que a gente encontra nessas origens vegetais. Outra fonte vegetal bem legal de ômega 3, que também vai ter esse precursor ala, são as nozes. As nozes são deliciosas da gente colocar num lanchinho, consumir com uma fruta, até mesmo no iogurte, a gente consegue até mesmo fazer farinha com as nozes. Então acaba sendo bastante versátil. Tanto as sementes de chia e de linhaça, quanto as nozes, precisam ser consumidas numa quantidade um pouquinho maior, pra gente ter essa quantidade de ômega 3, né, que o nosso corpo precisa. Já dos peixes, a gente tem uma concentração muito maior, e é aqueles ácidos graxos que a gente consegue absorver melhor, que é o EPA e o IDHA. E é por conta disso que a Organização Mundial da Saúde recomenda que a gente consuma peixes pelo menos duas vezes na semana, pra gente ter esse aporte de ômega 3 que a gente tanto precisa. Sempre dando preferência pra esses tipos de peixes que eu comentei aqui. Mas é claro que hoje a gente já tem também o ômega 3 na forma de suplemento, principalmente na forma de cápsulas. E quando você vai escolher a sua suplementação de ômega 3, é muito importante que você fique atenta à origem desse ômega 3. A gente sabe que, né, na criação de alguns peixes, eles acabam tendo a contaminação por metais pesados, como é o caso do mercúrio e do chumbo. Então a gente quer evitar que isso aconteça, né, porque são metais que lá no nosso corpo acabam sendo muito tóxicos, então é muito importante que você cuide com essa origem. E a gente já tem no mercado, né, disponível nas farmácias, você vai encontrar algumas certificações que mostram, né, que realmente aquele ômega 3, ele vai ser puro e não vai ter essa contaminação cruzada. Além de que, quando você for escolher o seu ômega 3, é muito importante que na dose tenha pelo menos 1 grama de ômega 3. Isso vai garantir que você tenha todos aqueles ácidos graxos, né, o EPA, o DHA e também o ALA, na quantidade correta que você precisa. E pra isso, é importante que você veja também qual a quantidade de cápsulas que vão ser aquela dose, né, que tá indicada no rótulo. Às vezes você precisa tomar duas ou até mesmo três cápsulas pra atingir aquela dose que tá escrita ali no rótulo. Então fique atento a isso. Muitas pessoas que fazem a suplementação de ômega 3 acabam falando um pouquinho sobre o retrogosto, né, que tomaram a cápsula e fica sentindo aquele gosto de peixe voltando. Pra evitar que isso aconteça e você tenha, né, uma digestão tranquila, o ideal, o recomendado, é que você sempre consuma essa cápsula de ômega 3 em conjunto com alguma refeição. Isso vai evitar que você tenha esse problema. Além de que, todos esses benefícios que eu falei aqui no vídeo, eles precisam de um consumo frequente e consistente de ômega 3. Não adianta você ter artrite, por exemplo, estar com dores e ir lá e tomar a cápsula de ômega 3. Não, você precisa tomar isso todos os dias, consumir, né, de forma regular o ômega 3 pra que você tenha todos esses efeitos, todos esses benefícios que a gente foi conversando ao longo do vídeo. Agora eu quero saber um pouquinho mais de você. Você já sabia de tudo isso sobre ômega 3? Tem uma receitinha diferente com alguns desses peixes, com as sementes? Então conta pra mim aqui nos comentários, eu vou adorar saber um pouquinho mais de você. Eu espero você então nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!